Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é um dia um pouquinho diferente pra gente, é um dia especial. Por quê? Porque hoje é aniversário da Cida! Bota a música da Xuxa! Hoje vai ser uma festa! Ela adora isso, vai ser maravilhoso fazer esse vídeo, gente, tô adorando gravar esse vídeo. Mas enfim, hoje é aniversário da Cida, que vocês já sabem, não é a Karan, mas é a nossa Cida, é a Cida Lacerda, que também não é dona da assessoria da Lacerda Comunicações, mas enfim, é a nossa Cida, a nossa pequenininha, a nossa Polly, a nossa bonequinha Polly, a nossa Cida Sincera, a nossa Cida Carinhosa, não, Carinhosa ela não é, mas enfim, é a Cida. E então a gente não podia deixar de passar essa data sem fazer nada, né? E aí o que a gente preparou? Eu preparei pra ela um compilado, um dos melhores momentos, das poucas vezes que ela apareceu no TudoJundo, que a gente sabe que ela não gosta de aparecer, mas quando aparece, ah meu Deus do céu, e quando não, muita coisa aconteceu em off e a gente tinha essas imagens gravadas e vocês vão ver agora um pouquinho. E se vocês já viram, vão rever e se vocês não viram, vão ver agora. Cida, parabéns, assiste isso aí e depois você só me xinga, tá? Beijos! A Cida saiu. E aí, tudo bom? Olha lá a Cida. E aí, beleza. Vai pro making office, tá? A gente coloca nos créditos isso aqui, depois. Vamos. Tanta porra, Cida. Vamos. Não adianta, a gente tenta fazer um negócio de jeito. A gente tenta fazer um negócio sério, mas não dá. Cai nisso. Vamos lá, sai de sério, Cida. Obrigado de nada. Agora chegou o momento mais esperado. A Cida finalmente vai abraçar o Japinha. Vem, gente. Eu amei, gente. O cara é muito alto. Eu me senti baixo. Cida, agora eu te entendo. Eu sei como é ser baixinho. E a nossa produtora, ela é louca por vocês. Então, por favor, me ensinem a fazer o tanque. Não tem muito segredo, não. É só botar as mãozinhas pra frente. Gente, pega esse momento. É a Cida querendo tirar foto com o ursinho. Isso aqui eu vou usar pro resto da minha vida. Tirou, não. Tirei. Eu tô esperando. Uma cerveja, gente. Ou, ou. A gente tá fantasiado aqui de croma hoje. Somos todos croma. E aí a gente ganha uma cerveja e fala Vai salvar a terça-feira. Vai salvar o cenário. Para de acabar. Para de acabar. Ainda bem que tá escuro. Tá bem escuro. Não dá pra... Meu olho tá... Coisa linda de Deus. Gente, como será que o Jonas tá lá? Deve tá pior do que a gente. Gente, curiosidade de saber como que o Jonas se comportou na pista. Nós ficamos na cadeira. E o Jonas... Teria ser um mosquitinho pra ver o Jonas lá no meio da Muvu. Cara. Será que ele se converteu agora? Jamais. Da Xuxa pro Rock? Eu acho que não. Ó, essa é a campanha agora. Hashtag Jonas no Rock. Então, vamos ver depois de 20 dias. Ele correndo pra lá e pra cá. Em função do Rock? Vai que... Vai que, gente. O Pablo, o Vitário e a Xuxa não saem dele. Ah, o Pablo, o Vitário e a Xuxa... Maldade, maldade, gente. Não, 20 dias andando pra cima e pra baixo em função do Rock. Rock em Rio, São Paulo Tripe e mais um monte de coisa. Eu acho que agora o Jonas se converteu. Mas vamos ver depois o que ele gravou. Veremos os próximos capítulos. Eu tô com medo dessas edições, mas tudo bem. Eu quero ver os vídeos na Inter pra ver se ele não sacaneou, cortou alguma coisa. Ele não cortou nada. É, o próximo nós vamos ter que ir no mesmo setor. Não dá. Esse negócio de pincel, setor separado. Ele apronta lá e eu não tô vendo. E a gente não fica sabendo. Não, é aí. Ah, já cedo aqui? Bom, gente, é o seguinte. Tem muito mais coisa pra fazer. Mas o tempo é corrido e, infelizmente, não vai dar pra gente ver tudo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, amei. Porque eu consegui fazer as coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Jonas, The Champions. Bota aí a música do Queen agora. We are the champions, porque eu mereço. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até uma próxima. Tchau. Tchau.